São Paulo é famosa pela diversidade das chamadas feirinhas, onde é possível encontrar artesanato, antiguidades e até comidas típicas. As mais famosas são as das praças da República, da Benedito Calixto, a do Masp, da Liberdade e a do Bixiga. Mas nossa equipe mostra que outros bairros paulistanos também tem feirinhas bem movimentadas. Quantos artefatos diferentes a gente encontra em uma feira de artesanato? Dá pra imaginar que essas alianças reluzentes são produzidas com moedas antigas? Essa é a moeda normal, é leiteira. Essa moeda já está começando a se dobrar, se tornando um cone. Esse cone já está furado. Aqui eu peguei a moeda na etapa de martelar, começa a martelagem. Está martelada já no formato de uma aliança. A gente vai fazer o acabamento dela. Esse é o acabamento. Depois de lixo e polimento, esse aqui é o acabamento final. Os objetos feitos à mão, muitos a preços populares, atraem os aficionados todos os domingos. Há 120 barracas montadas bem em frente ao Museu do Ipiranga, na Zona Sul. Dessa vez, Adalberto levou só um chaveirinho. Mas ficou de olho mesmo no cavalo de madeira por 100 reais. Passei de manhã, já vim aqui, comprei o chaveirinho. Na próxima eu levo o cavalinho. O Felipe trabalha em uma metalúrgica durante o dia. Produz as peças de madeira em casa à noite. E vai sempre às feiras de domingo para complementar a renda. Para mim é um desafio, sempre procurar fazer coisas novas, diferentes. Mas o que move os artesãos não é só o dinheiro. Você nem imagina que sensação. Muito legal quando a pessoa compra, sabe? Elogia aquelas caixinhas. Você que faz. Minhas caixinhas foi para o Japão, já foi para todo quanto é país. Na cidade de São Paulo, existem 43 feiras regularizadas que vendem peças manufaturadas, artefatos, enfeites e muitas comidinhas. As mais populares são a feira da Benedito Calixto, a da Liberdade e do Bixiga. Mas basta passear pelos bairros da capital para descobrir outros recantos com gente de muito talento. Ao lado da igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Moema, na zona sul de São Paulo, também tem feira de artesanato. Aqui, 60 expositores trazem o que eles produzem à mão e colocam tudo à venda. Mas os artesãos dizem que essa feira aqui já teve dias melhores. Chegamos a 200 expositores à feira. Aí tinha quadro, comida, todo tipo de artesanato. Muita gente quer entrar, mas a subrefeitura fechou as inscrições e nós estamos esperando para abrir. Seu Luiz sabe o que fazer para melhorar as vendas. Eu rezo, peço a Deus para me ajudar e Ele sempre me ajuda. De tanto frequentar as feirinhas, Dona Maria até já fez amigos. Tanto é que o aniversário meu, eu sou do dia 12 de outubro, comemoramos aqui na praça com bolo e tudo.